A Amazon foi acusada de não fornecer um ambiente seguro aos funcionários de seus amazéns. O Departamento do Trabalho Norte-Americano, por meio de Osla, a Administração de Saúde e Segurança Ocupacional, divulgou o relatório da quarta-feira, 18 de janeiro de 2023, alegando que a companhia expôs seus trabalhadores a riscos físicos em ao menos três depósitos. Leia a íntegra no documento em inglês. Os investigadores em Osla encontraram funcionários sob risco de desenvolver lesões musculares e ósseas por carregar em cargas pesadas em turnos longos de trabalho. Até o momento, a multa pode chegar a 60.300 dólares ou 314 mil reais na cotação desta quinta-feira. Enquanto a Amazon desenvolve sistemas impressionantes para enviar seus produtos de forma rápida e eficiente, a companhia falha em demonstrar o mesmo comprometimento para proteger a segurança e o bem-estar de seus funcionários, disse Doug Parker, secretário-assistente de Osla. Kelly Nantel, uma porta-voz da Amazon, declarou a CNN, na quarta-feira, 18 de janeiro, que a empresa discorda do relatório apresentado e pretende entrar com um recurso contra a agência. As alegações do governo não refletem a realidade da segurança em nossas estruturas, declarou Nantel. No final do ano passado, Osla citou a empresa e 14 violações relacionadas à falta de filmagens e registro de acidentes envolvendo funcionários de depósito. Em abril de 2022, a SOC, Centro de Organizações Estratégicas, uma coalizão de quatro sindicatos de trabalhadores norte-americanos, publicou um estudo que apontou para uma taxa duas vezes maior de risco de lesões sérias em depósitos da Amazon em comparação a outras empresas. Legenda Adriana Zanotto